Tentamos pra ser reclamados, decidam de missionários Homens fudeus separados Vai, missionário, vai, repressa Jesus, a partir agora, Deus, Jesus, a de você As almas de dentro da história, você é o missionário Dessa última hora Se os homens perdem em distâncias, não podem fazer missões Precisam formar as almas, os serem grandes de meus olhos Perder o amor ao dinheiro, ganhar galatão no céu Pra poder fazer missões Tem que ser homens fiéis Ai, missionário, vai, repressa Precisa partir agora Deus precisa de você As almas de dentro da história, você é o missionário Nesta última hora O sonho é algo precioso Está no coração de Deus Jesus foi um missionário Enviado para o céu Pois, sobre sua majestade Se fez pobre galilê Para salvar o misericórdio Para salvar o misericórdio Abel Pois, perdido era eu Vai, missionário, vai, repressa Precisa partir agora Precisa partir agora Deus precisa de você As almas de dentro da história, você é o missionário Adorador Desta última hora Adorador Adora aí, adora não importa Adorador Adorador Além das circunstâncias Adorador 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 Adorador